O Palmeiras começou assustando e abrindo o marcador aos 23 do primeiro tempo, com esta bela cobrança do meia careca. O misto empatou aos 37, falha do goleiro e Evandro marca aproveitando o rebote. No segundo tempo, o alvinegro virou o jogo aos 11 minutos com o centroavante de Oney, desencantando no cruzamento de Oney. Dez minutos depois, saiu o terceiro, falha da zaga e Oney aparece para marcar. Não temos o quarto gol estense, marcado por Dionei de pênalti, e este aí é o quinto. Davi tabela e fecha o placar. Misto 5, Palmeiras 1.